Estamos repercutindo, então, a suspensão do embargo à carne bovina brasileira pela China. O Agromais recebeu, então, a notícia antes das 7 horas da manhã, horário de Brasília. Mensagem que foi divulgada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favaro, que está lá na China. Então, quem faz a análise agora dos impactos desse um mês aí de suspensão é Cláudio Machado, pesquisador integrante do Núcleo Pensa. Bem-vindo ao nosso programa! Olá, Simone! Tudo jóia, Cláudio? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigada a você receber a gente aqui para essa conversa. Hoje, um dia, a gente vai falar muito aqui dessa volta desse parceiro importante comprando a nossa carne bovina brasileira. E eu queria saber como você analisa esse retorno e também os impactos comerciais deixados nessa janela aí de um mês, onde a carne bovina deixou, então, de ser exportada. Pois é, eu acho que foi até uma surpresa. A expectativa era para a abertura no final do mês e veio até um pouco antes. Olha, o reflexo, na verdade, foi um perde-perde nesse período, porque o Brasil deixou de exportar, deixou de ter divisas para a entrada de dólares no país e a China também, pela necessidade do aumento de consumo de carne bovina no país, também deixou de ter o produto, né? E, na verdade, por uma razão que não se justificava, dado que se tratava de um caso da doença típica da vaca louca, que não teria impacto para a saúde animal ou humana, né? Então, eu vejo que foi um período de perdas generalizadas, né? E isso deixa um impacto, deixa marcas, além da perda dos recursos aí que foram vultuosos, né? Na faixa aí dos 500 milhões de dólares, né? Nesse período de um mês de não exportação, mas também um aprendizado aí que eu acredito que vão ter, né? Vamos ter algumas alterações nesse rito, né? Desse trâmite de exportação para a China. Claudio, ao longo, desde quando surgiu, né? Antes mesmo de sair o resultado, se era um caso atípico, todos os analistas falaram aqui para a gente do Agromais, que seria, sim, provavelmente era muito certeiro esse laudo vir com casos atípicos. Então, desde um mês atrás, a gente está falando nesse assunto aí. As cadeias produtivas, elas sentiram, nesse mês todo, a ausência da China, né? Os abates foram suspensos, férias em alguns frigoríficos. O mercado ficou apreensivo desde a notícia, então, do autoembargo do Brasil. Enfim, mexeu em toda a cadeia, uma vez que a China é a grande parceira comercial e compradora da carne bovina brasileira. Mas, como você falou, todo mundo acaba sendo prejudicado nesse processo. Mas foi diferente também, porque em 2019, o embargo foi de um mês. Em 2021, o embargo já foi de quase 100 dias, aí, três meses. Mas eram situações totalmente diferentes, segundo os analistas falaram para a gente aqui. Em 2019, era um outro patamar. 2021, a rouba do boi estava muito alta, então, os chineses colocaram o pé no freio e essa demora toda. Agora, o caso foi muito mais rápido, 30 dias também. Mas, mesmo assim, 30 dias tem esse impacto, né? Sem dúvida. E é um impacto significativo, né? Em termos de valor, aí, estamos falando na casa de 500 milhões de dólares, né? Agora, você colocou um ponto que, dessa vez, existia já um otimismo, já desde o início, quando foi confirmada que era o caso da doença típica, né? Da vaca louca. Porque, primeiro, né? A China, hoje, é muito mais dependente da carne bovina. E o Brasil é o grande player, aí, o grande exportador de carne bovina para a China. Dado lá o problema que eles tiveram, né? Com a peste, o problema de consumo da carne suína, de todo o problema que eles tiveram na cadeia dos suínos, a carne bovina ocupou um espaço, né? Dentro do padrão de consumo do chinês. E, portanto, a China passou a ser mais dependente de importação de carne bovina. O segundo ponto, também, foi a rapidez com que as autoridades tomaram as medidas, né? Desde as autoridades sanitárias do estado do Pará, também no caso do mapa, né? A reação foi muito rápida e muito transparente, né? Então, a informação para as autoridades chinesas do caso. Isso trouxe uma clareza do posicionamento do Brasil, declarando o autoembargo, mas contando aí com a racionalidade por parte do nosso parceiro da China, porque eles precisam, né? E porque não havia motivo de manter o autoembargo, dada a situação do tipo de doença que a gente estava falando, né? Cláudio, aproveitando essa só deixa aí de dizer que a China precisa da carne brasileira, tem outro detalhe também, porque em 2021, eles estavam aí, os chineses, estavam com os estoques cheios. Diferente, diferente de agora, né, Cláudio? O mês todo, eles seguraram esse mês aí, mas é totalmente diferente, né? Pelos analistas que eles estão dizendo aqui para a gente, os estoques dos chineses não estavam tão cheios assim como em 2021 e isso acaba, por si só, também sendo mais um componente para acelerar aí essa volta, né, da importação deles. Exato, é isso mesmo, o contexto é totalmente diferente. Também uma maior distensão das relações entre o Brasil e a China, né? Em 2021 também a gente tinha um momento de uma certa tensão, né, nas relações diplomáticas entre o Brasil e a China. E agora é um outro momento, uma outra realidade, né, nas relações comerciais entre os dois países e, enfim, tudo contou favoravelmente para um otimismo, né, de algumas semanas atrás que se materializou hoje aí com a suspensão do embargo. Agora, Cláudio, você acredita que esse protocolo sanitário dos dois países, entre os dois países, ele deve ser revisto? Porque o resultado foi atípico. E receber esse resultado do laboratório e depois suspender as vendas e não, ao contrário, poderia ser assim, receber o resultado do laboratório, é caso atípico ou não, e depois suspender essas vendas e não como ocorreu? Exato, eu acho que esse protocolo, que na verdade é só com a China, né, que a gente tem esse protocolo assinado lá em 2015, deveria ser revisto, porque já se passaram aí oito anos, né, desse processo de aprendizagem, né, de lidar com o autoembargo. Já tivemos duas situações anteriores e o Brasil se posicionou muito bem, né, do ponto de vista da transparência, da clareza, como lidou com a situação. Então, como eu falei no início, né, ninguém ganha com o autoembargo, né, a China perde, né, porque na verdade eles precisam, e como você destacou, precisam mais até do que no pado, e o Brasil perde, né, deixa de exportar, deixa de entrar dólar para o país, né, quer dizer, então não tem razão para um rigor tão grande, dado que não existe aí problemas do ponto de vista da doença pelo fato de ser atípica, né. Então, nos casos, né, da constatação da doença atípica, não precisa ter tanto tempo, né, para aguardar e não haveria a necessidade do autoembargo. E, repito, só com a China que a gente tem, né, esse protocolo assinado. O protocolo só vale aí para as relações bilaterais entre Brasil e China, não é? Agora, Claudio, para a gente ir finalizando aqui, essa presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que está na China, acabou ajudando, não é? Sim, e com uma comitiva importante de empresários do agro, né, principalmente do setor da carne, até com a expectativa de abertura de novas plantas frigoríficas com autorização para exportação para a China. Quer dizer, então, esse contexto diplomático também, eu creio que foi um fator positivo aí para a China liberar mais rapidamente do que inicialmente previsto. Está certo, Claudio, eu queria muito agradecer a sua presença hoje aqui com a gente nessa conversa sobre esse importante dia aí para o setor da pecuária, né, a volta da China na compra da carne bovina brasileira. Obrigada, viu, Claudio? Sem dúvida, eu que agradeço, Simone. Obrigado pela oportunidade aqui, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.